Muito bem, meus amigos, estamos aqui fazendo a reportagem mais bonita da semana, viu? A reportagem que eu gosto de fazer. Estamos aqui no Comercial Galeto e o Carlos está acabando de tirar as carnes aqui agora. Nesse momento, olha. Está ali minha amiga Varecinha, meu amigo Carlos aí, olha. E você de casa acompanha comigo aí, né? Todo sábado e todo domingo, a partir das 11 horas, olha só. Experimenta aí, mãe. Eita, enxonado. Olha, boa demais da conta, tá bom? Olha, vem aqui, ó. Deliciosa, pessoal. Está aí, ó. E a turma daqui, ó. Vem. Dá um pedaço. Está quente. Está quente. Olha o meu pedaço aí, turma. Olha o meu pedaço. Hum. Que delícia, hein? Vamos provar, vamos provar. Muito bom, comado. Vamos provar. Vamos provar. Vai ficar por aqui, né? Hum. Você quer o longo, você quer a outra. Aí, ó. Quer provar? Quer provar aqui? Quer provar? E aqui o pessoal prova da carne antes de levar, gente. Olha que bacana aí, ó. Olha aí, ó. Proveitor, proveitor. Não, sem gordura, cara. Senão a Maria me pega. Dá gordura para o jovem. Jovem gosta de gordura. Eu não. Aqui, ó. Deixa eu virar a câmera aqui para o povo ver eu provando aqui, ó. Aí, ó, pessoal. Delícia de carne. Albino, está faltando você aqui, Albino. Quem não vem, sai perdendo. Olha. Bom, pessoal, nós estamos aqui no bairro Areião, viu? Está aí o meu amigo Carlos, especialista em carnes, né? Negócio deles são carnes especiais. Isso aqui, ó. Olha essa costelinha aqui. Costelinha ao alho. Cláudio, um abraço para você. Alô, Verlani, um abraço. Lucimar, um abraço para você, Lucimar. Olha só. Olha que delícia. Olha só. Olha só. Nossa Senhora. Nossa Senhora. E o povo provando aqui, ó, da carne. Que delícia, hein? Bom demais, né, comadre? Show de bola. Falei com a senhora? Está aí, ó. Que delícia. A fila lá não diminui, não, turma. Olha lá, ó. Vem. 3834-4898. Viu? Aí, ó. Vou pegar esse pedaço aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí. Aqui, ó. Olha aqui, gente. Opa. Deixa eu virar aqui a câmera. Albino, esse aqui é para você, ó. O Vard, não? Não dá nem para falar com você. Eu estou aqui no Areião, ó. Venida Rio Doce. Eu sou a Elívia, hein? Vem cá, minha filha, ó. Venida Rio Doce. A escola Dona Eleonora aqui, ó. Aí, ó. Tem frango assado. Viu, Narara? Tem frango assado e tem as carnes, ó. O frango assado é o melhor da cidade, né? Olha que carne bonita. E o Carlos vai explicando para o pessoal aqui o tipo de carne que é. E como foi feito. Olha a... A assadeira aí, ó. Ei, Verislane. Um abraço para você, querida. Aí, ó. Na hora do almoço, pode vir provar, Verlane. Ô, Elisete. Se você tivesse aqui, ó. Vou provar um pedaço em sua homenagem, viu, Elisete? Né? Vou provar um pedaço em sua homenagem. Olha aí, ó. Olha o franguinho. Franguinho saindo lá. E as carnes aqui, ó. E a fila não diminui, não, gente. Vamos botar aí, ó. Então, meu amigo, liga para cá. Encomenda o seu. Olha lá. A assadeira lá, ó. Olha que bonito, ó. Frangão bonito, ó. Ô, frangão bonito, ó. Saindo mais um frangão. Ei, Jéssica. Tudo bem? Aí, ó. Tá bonito demais. Tá bonito demais. Costela. Fala aí qual que é esse. Costela. Alcata. Alcata. Eu não. Olha lá, ó. Vou provar. Esse é alho mesmo. Esse é alho mesmo. Vou provar. Vamos lá. Filézinho. Tá. Pegou de alho? Ué. Muito bom. É alho demais. Moçinho de barriga, tá? Tem um quase morrendo na internet aqui, ó. Nossa. Não posso fazer nada para ele. Lombo, vamos conversar agora. Tá assistindo lá? Não, né? Boa, abriu meu dedo. Segura aí, filho. Obrigado, meu dedo. Vou passar um pouquinho. Aí, ó. Que bonito, ó. A Andréia tá em Portugal. Andréia, não posso fazer nada para você, minha filha. Se eu tivesse quinta a bira aí, ó. Dá para congelar e mandar para ela. Mas congelado não tem graça. A gente tem voo, é quente. Aí, ó. Olha que ela vai me levar para a sala. É, ó. Com os portugueses lá. Vou pôr o suco para ela aqui. Aí, ó. Que delícia, ó. Você gosta, né? Tá aí, ó. Gente, o Carlos é especialista em carne. Viu? Aí, ó. O Carlos é especialista em carne, né? Tá para por causa do... Que tipo de carne tem aqui? Fala aí, Carlos. Vamos lá. Ó, costelinha ao alho. Costelinha ao alho. Tá até desmanchando aí, ó. Filézinho mignon, tá? Filézinho mignon, tá? Bate de vinte reais, tá? Bão. Toça de barriga, tá? Meu Deus do céu. Pecado de barriga aí. Vem. E o lombão. Lombão. Ó, ó. Caiu um pedacinho no chão. Meu Deus do céu. Eu nem lembro. Aí, ó. Aí, aí, aí. Duro faz parte. Prova sim, ó. O pessoal quer provar aí, ó. Esse pedaço é meu, gente, ó. Ó. Olha o povo provando. Olha o povo provando aí, ó. Aqui a vantagem é essa aí, ó. Tá mal vivo. Tá bom, senão não tá danado. Muito bom. Quer provar a minha filha, o senhor? É isso, ó. Hum. Mas tá bom primeiro. Oi. Quer provar? Eu quero pistela. Então, pessoal, ó. Muito bom. Eu gosto de alho. Eu gosto de tudo. Bom dia. Eu tô querendo pistela, você tem tomada. Tem alho. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Avenida Rio Doce, ó. Tá aí a Avenida Rio Doce. Vem. E o comercial Galeta, aí, ó. 3834-4898. Você de casa pode vir e encomendar a sua carne. Encomendar aí o produto que você quiser, viu? As carnes são muito boas, pessoal. Vale a pena. E aqui no Areão, todo sábado e todo domingo, né? A partir das 11 horas, a partir do meio-dia, você tem essas carnes que são carnes especiales. Aliás, feitas pelo meu amigo Carlos. E vale a pena você de casa. E aí, meu amigo? Beleza? Funcionando aí hoje? Bacana. E tá aí, ó. O comercial Galeta, né? Onde você de casa tem aí as melhores carnes que são apresentadas aí. Bom, o que que acontece? Como você sabe, a gente roda toda a cidade. Daqui a pouquinho eu vou estar publicando pra vocês a matéria que a gente fez lá no Carmo. Uma matéria fantástica sobre inauguração lá da ETA do Carmo. Uma ETA, estação de tratamento de água maravilhosa que foi feita lá no Carmo. Vou estar colocando pra vocês verem aí, né? Enquanto isso, a turma tá ali, pessoal. Provando as carnes. Tá ali comendo as carnes. E você de casa vai acompanhando com a gente aí, ó. Então, ó. Tá aí, ó. O comercial Galeta, viu? Meu amigo Carlos. 3834-4898. Carnes de primeira linha, gente. É carne boa mesmo. Carne que vale a pena você de casa provar, tá bom? Um grande abraço pra você e a gente volta numa outra oportunidade. Tem frango assado aqui, tem lombo, tem pernil. Tem tudo que você precisa aí de uma carne boa. 3834-4898. Viu, Marina? Um abraço, Titinho. Um abraço, Cristiano. Um abraço pra todo mundo aí, né? Eu vou fechando aqui a minha reportagem. Colocando pra você daqui a pouquinho o material que a gente fez lá no Carmo. Muito legal. Bacana demais da conta. E na parte da tarde tem reportagem, madrugada, noite, tudo quanto é horário tem reportagem. Eu tô aqui agora no Areão. O comercial Galeta, gente, é sem dúvida o lugar certo pra gente provar aí, né? A refeição da melhor maneira possível, tá bom? Grande abraço pra vocês e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.